Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Hoje iremos testar o Avira Free Antivírus, versão 12 beta. Eu já fiz a instalação prévia do software, como vocês podem ver aqui. Foram mantidas as configurações padrão e, como sempre, nada foi alterado. Esta nova versão do Avira traz uma interface nova e, segundo o seu fabricante, este software está focado em três pilares, usabilidade, proteção e estabilidade. Não encontrei nenhum módulo HIPS ou mesmo um detector de comportamento nesta nova versão. O módulo comportamental está baseado apenas na heurística do software. Esta nova versão do Avira também não oferece proteção cloud. Bem, vou agora atualizar a base de dados do Avira. O Avira é um antivírus muito focado na proteção baseada em assinaturas. A base de dados está atualizada. Vamos agora verificar o consumo de memória RAM desta nova versão. Estes cinco serviços ativos aqui pertencem ao Avira. Em torno de 30 a 35 MB de memória RAM. Eu tenho aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Esta é a barra de ferramentas instalada pelo Avira. Este foi detectado pelo Avira. Estou aqui em 전부 których tira o nosso Block e rót enthusiastic em Controfém. Estou aqui em situations. nym Estou aqui em sumô value financeiro. Estou aqui em vocês tenho shrimp nesta cada três dias. Este não foi detectado e já pode ser visto na memória RAR. E este foi detectado. Neste momento, o Avira está fazendo um escaneamento rápido após a detecção e eliminação de um malware. Ok. Ele detectou uma outra ameaça, aquela que tínhamos visto anteriormente presente na memória RAM e foi movido para a quarentena. Foi uma detecção baseada em heurística. Ele continua fazendo um escaneamento rápido do sistema. Ok. Este foi detectado. E este também foi detectado. E este também foi detectado um escaneamento rápido do sistema. E este também foi detectado um escaneamento rápido do sistema. Este foi detectado pelo filtro de internet do Avira. E este também foi detectado um escaneamento rápido do sistema. E este também foi detectado um escaneamento rápido do sistema. que foi detectado um escaneamento muito rápido. E este também foi detectado um escaneamento rápido do sistema. E este em forme de energia retransálido. E este o apoio é preciso de uma es Central. E este também foi detectado um escaneamento rápido. . Este, até o momento, não foi detectado pelo Avira. Bem, vou fazer agora um escanamento completo do computador com o Avira Free Antivírus. E retorno ao final com os resultados. E ao final do escaneamento do Avira, nada foi encontrado. Vou fazer agora a limpeza dos arquivos temporários com o CCleaner. Vou agora reinicializar o computador e volto com os resultados da análise do Malwarebytes. Ao final do escaneamento do Malwarebytes, foram detectados sete objetos infectados. TrojanAgent, TrojanDownloader, novamente TrojanAgent. Existe um processo na memória. E mais um arquivo do TrojanAgent. Vou remover essas ameaças agora. Vou agora reinicializar o computador novamente e volto com os resultados da análise do Hitman Pro. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, foi detectada a presença de um Trojan, um Backdoor. Vou eliminá-lo agora. Vou eliminá-lo agora. Ok. Vou reinicializar novamente o computador e volto com os resultados do escaneamento do SuperAntiSpyware. Ao final do escaneamento do SuperAntiSpyware, nada foi encontrado. Ao final do Norton Power Eraser, ele detectou vários arquivos como suspeitos, mas que são todos parte desta versão beta do Avira. Portanto, são falsos positivos. Vou fazer agora um escaneamento com o TDSSKiller do Kaspersky e já retorno com os resultados. Ao final do escaneamento do TDSSKiller, nada foi encontrado. Bem, minhas palavras finais sobre o Avira Free Antivírus 12 versão beta. O Avira conta com uma ótima base de dados de assinaturas de detecção. Mas ele falhou neste teste por não ter detectado algumas das ameaças a que ele foi exposto. Falta, ele, ferramentas extras de proteção, como um detector de comportamento ou mesmo um módulo HIPS, para que ele esteja preparado para enfrentar aquelas chamadas ameaças da hora zero. Bem, era isto por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog, seumicroseguro.com. O meu Twitter é victorh2007. Muito obrigado pela assistência deste vídeo e até a próxima!